Cruzou a bola na área, derrubado o garotão do São Paulo, é pênalti contra o Flamengo! Pênalti contra o Flamengo, dá o árbitro Luiz Antônio, empurrou o atacante do Sampa! E o jejum de 11, 12 jogos do São Paulo, a instante de ser quebrado, que mancada do Luiz Antônio! Marcelo Penido em cima do lance! Foi muito infeliz na jogada Luiz Antônio, não tinha necessidade e empurrou o jogador do São Paulo, o Lucas Evangelista, que avançava pelo lado canhoto, dificilmente conseguiria fazer o domínio, mas realmente o Luiz Antônio empurrou o jogador do São Paulo, não há nenhuma dúvida, pênalti bem marcado! Eita o caminhão, agora Jadson partiu para a bola, passa os miúdos, bateu, defendeu o Felipe, defendeu o Felipe, defendeu o goleiro Felipe! Cata o goleirão do Mengão, largou o bola o tempo inteiro e vira herói, divinou o herói, defesa que garante o ponto do Mengão! E que fase do São Paulo, que lance é esse? Marcelo Penido é contigo mesmo! O detalhe é o seguinte, perenácio, o Jadson bateu no canto inferior esquerdo, mas não foi, rente a trave, ele deu a possibilidade do Felipe fazer a defesa, escolheu o canto, foi bem, conseguiu fazer a defesa, não segurou, mas espalmou e realmente vai ganhando o título de herói dessa partida, porque aos 43 seria difícil de conseguir uma reação, olha o São Paulo!